Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios de quatro mãos. Exatamente. Quatro mãos? Por que você tá batendo quatro braços? Ah, tá batendo quatro mãos também. É tipo um T-Rex, né? Com uns bracinhos mais curtos, entendi. É isso aí, meus amigos. Tô aqui com meu querido Alanios das quatro mãos, porque nós temos que conversar sobre Goro no Mortal Kombat 2021, porque recentemente aí, já faz uns três dias mais ou menos, teve uma entrevista lá no site Bloody Disgusting, deles conversando com o produtor, com o diretor também do filme. E eles entraram num assunto específico deste personagem aí, que muita gente curte, inclusive a gente, entendeu? E eles falam sobre a importância do Goro neste filme e o quanto foi difícil colocá-lo nesse filme também. Vocês vão entender do que a gente tá falando daqui a pouquinho. E se você ficou curioso aí pra poder saber o que que se trata esse assunto referente ao Goro, deixa aqui embaixo seu likezinho, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, dando um aviso aqui pra vocês, nós fizemos um sorteio ontem da mídia física do Need for Speed Hot Pursuit aí, remaster do PlayStation 4, e o ganhador foi o nosso querido Josef. Então, Josef, se você está vendo esse vídeo aí agora, vai lá na sua Twitch, vai nos seus sussurros, e olha lá que eu deixei uma mensagem pra você e esperamos o seu contato, cara, o mais breve possível, senão, passado muito tempo, a gente vai ter que refazer esse sorteio. Então, cola lá, e muito em breve nós vamos fazer aí o anúncio do novo sorteio pra vocês. Hoje tem live e a gente deve falar mais sobre isso. Tá aqui embaixo no comentário fixado o link da nossa Twitch. Então, vamos lá, meu querido Alanius, começar a falar sobre esse negócio aqui agora, rapaz, sobre o nosso gorinho da massa? Então, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela pra gente poder começar a ver essa notícia aqui, ó. A gente tá aqui no site Bloody Disgusting, como vocês podem ver, e aqui eles mencionam essa entrevista que eles fizeram tanto com o Simon McQuade, que é o diretor do filme, assim como uma conversa também com o Todd Garner, que é o produtor, entendeu? Daí, eles começam falando sobre o que foi utilizado pra poder montar o Goro no filme, entendeu? O que eles pensaram pra poder trazer esse personagem. A gente já comentou em vídeos passados, né, Alanius? O Todd Garner até menciona nesse primeiro trecho da entrevista que vocês podem ver aqui, ó, que eles fizeram o máximo pra poder fugir de CGI's no filme, tela verde e tudo mais. Eles fizeram uso, basicamente, em tudo ali de efeitos práticos, pro negócio ficar mais realista aos nossos olhos, entendeu? Tanto é que o cenário da ponte, como a gente disse em vídeos anteriores também, eles fizeram em tamanho real, no galpão enorme que eles estavam gravando o filme. E no caso do Goro, eles tiveram que fazer uma abordagem um pouco diferente, porque não tinha como usar efeito prático com o Goro, porque ele é um monstrão de quatro braços e tudo mais, e eles não queriam usar um bonecão também, entendeu? Como eles usaram antigamente no filme de 95 aí, que ficaria muito esquisito, mano. E realmente fica. Se a gente for olhar no filme de 95, muitas pessoas, quando a gente assistiu na live, disseram que é estranho, porque ele levanta os dois braços, assim, e os braços de baixo meio que levantam junto, sabe? É uma parada meio que automática, porque senão ia ficar esquisito. Os dois braços pra baixo lá e só os outros dois de cima levantados e tudo mais. Então, pra eles fazerem um Goro realmente bacana, que seja fiel, assim, ao que a gente conhece e tal, e com toda a movimentação e brutalidade que ele precisa ter, eles utilizaram mais CGI nesse caso, né, Alanis? Mais CGI não, né? Só CGI nesse caso. Eles comentam que nem as lutas, cara, os caras usaram o cabo. Então, eles fizeram de tudo pra ser o mais prático possível. A questão do Goro, infelizmente, foge. Meu, pra você fazer CGI, porque geralmente o pessoal foge de CGI e tal, por que que eles fugiram, né? Porque CGI é caro, mano. Caro pra cacete. Então, a ideia é poder usar da melhor forma possível o orçamento que eles tinham. Nesse caso do Goro, eles até comentam ali, o Gardner, né? Ele comenta que o Goro, ele é tão caro que cada segundo do Goro equivale a uma casa dele. Só pra vocês terem uma noção, vamos fingir que o Gardner é o pobrinho e que a casa dele vale 50 mil dólares. Cada segundo do Goro na tela é 50 mil dólares. Você pega um minuto de luta, né? Se multiplica por 60, esse 50 mil. Aí você vai ter uma noção de quanto que custa um minuto do Goro, tá? Isso jogando baixo. A produção desse nível não é só isso. Pois é, mano. E aí o Todd Gardner, ele fala o seguinte, mano. No próximo trecho da entrevista que vocês estão vendo aqui, ó. Esse pedaço aqui, exatamente. Ele fala o seguinte, mano. Eu vou até ler na íntegra pra vocês, ó. Ele é extremamente importante na trama. Ele é um personagem amado. Ele é incrível. Ele é, obviamente, alguém que eu adoraria ter em todos os filmes. Mas ele também é muito caro. Eu não vou mentir. Ele é muito caro. Então, novamente, se alguém quiser me dar um bilhão de dólares pra poder fazer um filme do Goro, eu faço um filme do Goro. Eu ia adorar isso. Aí ele comenta o que o Alanis acabou de dizer. Tipo, cada segundo dele é muito dinheiro. Cada segundo era como minha casa. Então você precisa usá-lo como moderação. Precisa ser inteligente sobre como usá-lo. A questão é que ele realmente é muito caro. Então, assim, o que ele quer dizer aqui é... Eles utilizaram o Goro dentro do filme? Eles entendem a importância do personagem? Entendem. Mas por conta dessa restrição de orçamento que eles tiveram nesse primeiro filme, eles não puderam utilizá-lo tanto. Então, assim, é que eu tava conversando com o Alanis. A gente acha que o Goro, ele vai aparecer de fato, pra gente poder ver o personagem por inteiro e tudo mais, apenas na luta contra o Kouliang, eu acho. Mas a presença dele ali vai ser sentida, eu acho, a todo momento, por conta do Shinsung falar sobre isso, do grande campeão dele do torneio Mortal Kombat que eles terão que enfrentar. Pode até ser que a gente tenha um pequeno vislumbre dele, talvez passando bem rapidamente ali, uma coisa que não precisa deles construírem muito movimento pro personagem e tudo mais, né, Alanis? Então, pode ser que eles utilizem dessa forma também. Mas o Goro, em ação mesmo, eu acho que a gente só vai ver, pelo que o Garner falou aqui, que ele vai aparecer pouco no filme, nessa luta contra o Kouliang apenas, mano. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o valor médio de uma casa nos Estados Unidos é mais de 200 mil dólares, tá? Nossa Senhora! Fiz uma pesquisa rápida aqui pra pegar os valores. Então, assim, vai vendo quanto é que custou o Goro, tá? Por conta disso, o que a gente pode esperar do Goro no filme? É sons ameaçadores, entendeu? É um olhinho pela fresta da porta. Os efeitos sonoros ali e tal, as batidas, isso daí é tranquilo. Mas o Goro em tela, brigando, não sei o quê, meu, se tiver duas cenas, os caras gastaram pra cacete ali, né? Se tiver duas cenas do Goro lutando, vai ser muito nesse filme, de verdade. Eu acho que, pelo menos na cena do Kouliang, eles devem fazer um negócio muito bacana, muito bem construído, assim, pra poder mostrar o poder do Goro. Principalmente pra quem não o conhece. Como a gente tá cansado de falar nos vídeos, esse filme, ele é pro grande público. Ele não é somente pra nós, fãs de Mortal Kombat, que conhecemos o Goro já, entendeu? Então, eles devem mencioná-lo o tempo inteiro. Pelo menos o Shinsung deve falar sobre ele, entendeu? Do campeão dele e tudo mais. Até pra galera que não entende, quando vê-lo aparecendo ali, entender o porquê que o Shinsung fala isso o tempo inteiro, porque quem não o manja não vai saber que ele tem quatro braços, que ele é um Shokan, que ele é de uma outra raça e vem de um outro mundo. Então, eles devem dar esse backgroundzinho dele ao longo do filme. O Liu Kang mesmo, sei lá, pode ser que fale sobre ele, né? Já que ele é o campeão de todos os torneios até esse atual que eles vão participar. E aí, pra poder chegar ali naquele momento, eles fazerem realmente uma luta digna do personagem que vai acabar na vitória do Kouli, né? Não é surpresa, né? Que o mocinho ganha. Mas vamos lá. A gente viu aquela cena onde mostra o desenhinho do Great Kung Lao ganhando o torneio. Talvez exista alguma outra pintura mostrando o Goro ganhando. Porque a gente sabe que tá perto de Outworld ganhar o torneio. Eles têm ganhado alguns torneios por conta do Goro. Então, eu não sei nesse reboot como é que vai ser, mas se a gente for pegar a referência do filme anterior, existe essa possibilidade, né? De Outworld acabar sendo o vencedor do torneio por conta do Goro, que já ganhou antes. É aquela questão dos 10 torneios e os últimos 9, eles ganharam por conta do Goro, principalmente, né? Exatamente. A situação é essa. Pode ser que eles usem as pinturas pra mostrar quantos torneios o Goro já vem ganhando. E isso vai trazer uma apresentação interessante do personagem. Mas não vai dar pra gente uma perspectiva do quanto ele é poderoso. Então, a gente sabe que o Goro é uma ameaça porque ele já ganhou o torneio. Mas a gente não sabe do tamanho do poder dele. Na luta contra o Kouliang, supondo que vai ser a cena onde ele vai aparecer e não vai ter nenhuma outra antes. O que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver o quanto ele é assustador e o quanto ele é poderoso antes do Kouliang começar a superar o Goro em combate. Então, no primeiro momento, ele deve ser apresentado de uma forma a dar um susto na gente porque a gente precisa saber o quanto ele é importante pro Mortal Kombat. A gente precisa saber o quanto ele é forte dentro da franquia. Pode ser até, Alan, que eles construam algumas cenas, mesmo que curtas, do Goro aparecendo, enfrentando algum minion sem importância. E a gente vê a facilidade com que ele dá a cabo desses adversários. Só pra poder estabelecer ali, ó, tipo, mano, esse cara é poderoso pra caralho. Ninguém vence ele com facilidade, assim. Eles utilizam algumas cenas bem pequenininhas que podem não ter ficado tão caras, mas ainda assim deve ter ficado caras. Só pra poder mostrar isso pra gente. Essa apresentação do Goro, eu acho que é o ponto onde eles vão realmente investir muito pra trazer realmente, de uma forma aceitável, pra trazer de uma forma que o público receba o Goro de uma forma legal. Mas então, galera, agora a gente quer saber de você aí, o que vocês pensam a respeito de tudo isso que a gente comentou sobre o Goro, dessa questão de ele não aparecer tanto no filme, por conta do quão caro é trazê-lo pra esse filme atualmente, porque o orçamento dos caras não é uma coisa exorbitante, é limitado. Como vocês acham que vai ser essa aparição do personagem? Vocês acham que vai fazer jus ao que ele é e ao que a gente conhece dos jogos e tudo mais? Vocês acham que vai ficar meio assim, pá? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, a gente vai adorar a vida de todo mundo aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus, uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fui! Fui!